De volta com o programa Zapiano, agora eu tenho uma pergunta pra você. Você gosta de videogame? Eu sei que a rapaziada se amarra, faz viradões, competições, mas e as meninas ficam aonde? Hoje o Zapiano estreia a série Meninas no Videogame e eu tenho certeza que a mulherada vai se amarrar. E em seguida o quadro Câmera Zap trazendo todos os detalhes do Malaba Fast, a segunda edição. Então confere agora tudo isso neste bloco aqui do Zapiano. Oi, meu nome é Larissa Fernandes e eu sou youtuber. Fala galera, beleza? Alec, néc, mais conhecida como Lari e eu vou mostrar pra vocês 5 curiosidades sobre Manaus. Eu comecei a jogar jogos quando eu era criança ainda, quando eu tinha que ter na minha fábrica de dia com meu irmão. A gente vivia jogando jogos daquela época que era o Mario, que era 007 e foi amor à primeira vista eu e os videogames. Eu ia pra casa de amigos também, eu jogava Kines, eu jogava Nintendinho e eu gostava muito, apesar de eu não poder ter todos eles pra mim, só meus. Mas eu ia pra casa de primos também, jogar. E foi quando eu conheci o computador. O meu, pra casa de primo meu, aí ele me inscreveu pra jogar Ragnarok. Que naquela época bombava, assim, todas as longhouses tinham. E era muito legal. E eu ia pra lá e eu jogava Ragnarok lá, eu virava à noite jogando Ragnarok. E foi quando eu comecei a gostar somente de jogos de PC. Jogo significa pra mim uma diversão atualmente. Apesar de eu ganhar dinheiro com isso através do YouTube, não é um dinheiro suficiente que eu vá me sustentar com isso. Somente isso. E por enquanto é só um hobby, eu não sei se vai virar algo profissional, se vai ser a minha vida. Mas agora é só um hobby, eu tô fazendo faculdade, eu faço faculdade de enfermagem, que não tem nada a ver com o YouTube ou coisas relacionadas a jogos ou a internet. Existe sim uma grande quantidade de meninas que ainda jogam videogame, que gostam de jogar videogame. Só que, mas eles acham que é muito, muito sim, raro uma menina jogar videogame. Então, eles acabam se exaltando muito pras meninas jogando videogame. E acabam se tornando super fãs, principalmente pra mim, que sou. Eu faço vídeo com o YouTube, eu também sofro muito por esse assédio de pequenos. Não é tanta raridade, assim, uma menina jogando videogame. E aí, eu sou a Lani Lima, uma das organizadoras do Malava Jam Festival. Esse ano é a nossa segunda edição. E a ideia do festival surgiu logo após a morte do Rafael Derzi, né? Que é o Malava, muito conhecido aqui na cidade. Foi vítima de leucemia. E aí, a gente decidiu fazer uma homenagem a ele, que também era músico. Tocou com várias bandas aqui de Manaus. E aí, surgiu a ideia de fazer esse festival, na verdade, uma jam session, onde a gente convidava bandas de amigos, quem quisesse participar. Esse ano, a gente teve as bandas Canha Mukaya, Oversoul, Alaide Negão, Os Tucumanos e Johnny Jack Mesclado. Além do DJ Kimo e vários convidados especiais entre as bandas para fazer o que é a festa mesmo, que é uma jam. Depois da ideia do festival, a gente também teve a ideia de ajudar alguma instituição que cuidasse de doentes de câncer, né? Que foi a doença que vitimou o Rafael. Então, pesquisando, a gente entrou em contato com o grupo de apoio Raio de Sol, que trabalha lá no Emoã, e que cuida de crianças com doenças no sangue, inclusive a leucemia. E esse ano, eles estavam juntos de novo aqui com a gente. A ideia era que os artistas de arte visual também dessem uma cooperada, também participasse, fizesse uma cena que tivesse esse espírito. Então, nós saímos convidando vários artistas expressivos na cidade, né? Enquanto o som rolava, os artistas ficavam ao vivo, mostrando, interagindo, mostrando para o público o seu trabalho acontecendo naquele instante. O festival foi lindo, superou as nossas expectativas. Quero agradecer todas as bandas que participaram, inclusive as bandas que pediram para participar e a gente não conseguiu encaixar esse ano. Eu quero agradecer todo mundo que veio, todo mundo que contribuiu com o grupo de apoio Raio de Sol. Foi linda a festa e um beijo para vocês. Obrigada! Eu não perco o seu enterro, vou mesmo descaindo... Eu não perco o seu terro, não perco o seu enterro, não perco o seu enterro. Eu não perco o seu enterro, não perco o seu enterro,ình hi Familia? Eu não perco o seu enterro ou serviço, não perco? E, mas, eu ouvia, eu perco o seu enterro, vai ter ego.